Alguém não sabe o que é catálogo? Quando eu falo catálogo, todo mundo sabe? Catálogo do Mercado Livre. Tá tranquilo? Sem problema? Não sabe? Não? Então fala, que senão você vai ficar sem saber, ué. Mas o Mercado Livre, de uma forma muito inteligente pra ele, principalmente, tá? Mas a gente vai falar sobre como usar isso a nosso favor. Antes a gente podia ter vários anúncios. Posicionar 15, 20 anos na primeira página. Encher a primeira página com um monte de produto igual. Ainda tem isso. Só que, sei lá, não sei quanto que tá a penetração de catálogo. Acho que eles nem divulgam isso. Mas um número muito grande de categorias e posições de busca. Hoje a primeira posição é uma oferta compartilhada entre mais do que um vendedor. Que aí forma o catálogo, a Buy Box, como é chamado em outros canais. E aí é o catálogo. Então isso traz pra gente dificuldade. Vamos lá. Qual é a dificuldade do catálogo? Preço. Preço. Todo mundo chega nesse consenso? É isso? Até porque o mundo é cheio de cabeçudo, né? Que não sabe precificar. Então, preço. Mas qual a vantagem? Tem vantagem? Exposição. Oi? Busca, né? Exposição na busca. Legal. Eu mandei o print pro Fernando e esqueci de pôr no PPT, tá? Mas a gente tem um cliente nosso que zero, tá? No digital, acabou de vir pro mundo online. A gente acabou de lançar a operação dele. É uma empresa gigante, tá? De 170 milhões, ano. E muitos produtos no catálogo. Legal. A gente ativou o termômetro dele na sexta. De sábado a segunda, ele já tinha vendido mais de 100 mil reais nos catálogos. No Correio, em Goiânia. Tá? Dá pra vocês entenderem, né? No Correio, que nada conta o Correio, mas no L é irrelevante. Pra caramba, caro pra dedéu e ruim de relevância. E em Goiânia, que não é um lugar pra você ter o e-commerce. Ele tá lá pra tirar de lá, mas nós já estamos falando. Ó, veio aí pra abrir uma filial em algum outro estado que é bom de benefício e que a gente tenha fulfillment e outras coisas pra poder trabalhar mais fácil. Então, o catálogo é muito forte. Só que eu gerei outro problema, né? Que aí, compras e fiscal, já queria barrar a operação, né? Porque acho que eles acharam que a gente ia vender mil, dois mil, três mil. Aí, quando a gente vendeu um monte, puxa a planilha, vai calcular, vem o imposto e não sei o quê. E aí, a gente entra em outro debate. Mas eu faria se não fosse o catálogo 100 mil reais de venda numa conta que acabou de ativar o termômetro em três dias? Não dá, tá? Não tem como. Acho que nem o Melio, o André falou de falsificado, mas acho que o Melio hoje é muito restrito e ainda tem quando a marca não quer controlar, tá? Porque a obrigação de controle de marca e falsificação é da marca, não é do Melio. O Melio tem as ferramentas dele pra que você faça isso. Só que tem marca que não tá nem aí. Acho que eles acham que isso é marketing e vai espalhar o mercado dele. Mas o Melio melhorou muito. Quem vende há uns 5 anos aqui no mercado dele? Boa. Realmente, antes era o roubado da manhã que era vendido à tarde. 5 anos já tava bom, 17 já tava bom. Mas em 2010, 2009, o notebook do assalto da esquina era anunciado à tarde. O catálogo vem pra nos dar essas duas oportunidades, tá? Então, insights do catálogo. Primeiro, não é só preço. Certo? Preço é importante. No catálogo não é só preço. Alguém aqui tá ganhando um catálogo sem ser o melhor preço? Lá. Boa. Fulfill me-te. Relevância pra caramba pra disputa de catálogo. Certo? Não sei se vocês notaram, reputação da conta, antes, quando você entrava pra ver as ofertas, ele trazia os caras ruins, mesmo que o preço fosse o menor na listagem de oferta. Agora, esses caras estão na última página do catálogo. Se for um catálogo com mais de uma página, não vai aparecer. Quem tem menos de 10 vendas, não aparece no catálogo nas primeiras posições. Não ganha catálogo. Tá? Então, não é só preço. A logística impacta. Então, sim, eu posso perder um catálogo pra um cara que é flex aqui em São Paulo? Posso. Porque é a que entrega no mesmo dia com um cara que é flex. Mas eu vou perder catálogo pra um cara que tem uma logística própria, às vezes um cara grande, que tá no meu catálogo e não tá nem no mercado de envios? Não. Ontem a gente tava ganhando catálogos de caras grandes, muito maiores que a gente. Certo? Sem precisar queimar toda a margem. Então, esse é o primeiro ponto. Não é só preço. Segundo ponto. E aí vocês podem me interromper, tá? Que eu acho legal. Segundo ponto. Eu vou ganhar todos os catálogos? Não, né? Quem acha que não? A gente não vai ganhar tudo. É igual uma Black Friday só do dia. Black Friday, vocês fazem Black Friday de tudo? Não. Quem faz bem uma Black Friday, vamos lá. Alguém negocia com o fornecedor bonificação na Black Friday? Quem negocia? Lá. Quem não negocia tá perdendo dinheiro. Porque a gente não tem margem. O meu negócio entrega 4,5 líquido. 4,5 líquido. A gente fez, tava no slide da manhã, 43 milhões nos últimos 180 dias. Só que eu tenho 4,5 líquido. Tá? Então, eu não ganho tudo. Eu não ganho nem na Black Friday. Eu escolho. Eu peço bonificação, às vezes, nem do item que eu tô comprando. Peço em ouro. Porque o fornecedor também não quer bonificar com o VAR, né? Porque ele vende muito. Ele quer bonificar o mais ou menos ali, que tá ali. Só que se eu tô no online e eu sei que eu consigo vender, isso não vira dinheiro? Se eu tenho muito catálogo, minha curva B provavelmente tá no catálogo também, né? Então, eu poderia vender ela pra não ganhar nada. Só pra ter o dinheiro da bonificação e reverter esse valor. E qual que é a maior dificuldade de bonificar? É que você tem que vender o que foi bonificado. Senão, você não ganhou dinheiro. Você ganhou um produto que ficou parado. Então, não pode ser uma porcaria. Certo? Quando eu tenho esse item bonificado também em catálogo, eu consigo queimar ele, e às vezes é um dia, às vezes alguns dias, fazer dinheiro rápido pra esse dinheiro ser usado na margem. Aí eu posso computar. Posso pegar toda aquela bonificação e reverter num produto de curva A que eu preciso ganhar. Outra coisa, e aí eu só não vou falar o produto, tá? A gente vai operar uma indústria agora, já subiu tudo, e a gente compete com o produto do Paraguai nessa indústria. E eu sei disso. A indústria sabe disso, e a indústria também não quer que isso acabe. O que eu posso fazer? Dá pra ganhar dinheiro? Dá. Só que eu não vou ganhar o menor preço. A minha meta é ganhar o menor preço do full nesse catálogo. Porque quem ativar o preço do full não vai ver o resto da galera. O cara do Paraguai tem coragem de botar dentro do full um produto lá? Xiaomi teve um ano aí que a galera levou 2 milhões. O Melio abre a porta, o Melio não tem obrigação. Quem faz isso é o governo, quem faz isso não é ele. Então quando bate lá uma fiscalização, o que o Melio faz? Entra aí, vai lá, vê aí. Se tiver alguma coisa, vou te apresentar. Se não tiver, paciência, leva embora e resolve com o cara. Não é meu. Eu tô armazenando. Então esse cara não vai. Então lá nós não vamos ganhar. Aí você vai falar, Leila, se você ganhar, se a gente já fez o teste. Tem um produto, é um produto de cento e poucos reais, tá? A gente fez o teste de ganhar o dia inteiro. Na verdade o nosso sócio que fez esse teste. Porque aí ele gosta mais de gastar dinheiro pra fazer essas coisas. Ganhou, perdeu dinheiro naturalmente, porque ele ganhou o catálogo o dia inteiro. Esse único item de cento e poucos reais rendeu trinta e seis mil reais no dia. Pra gente entender qual que é a diferença. Quando eu tô lá no full, eu vendo menos, eu vendo tanto. Se eu tivesse lá perdendo dinheiro que não faz sentido, eu venderia tanto. Ah, Leila, mas você fala de queimar o produto do outro lado e tal? Quem é Simples Nacional aqui? Simples. Simples, simples, simples. Mais difícil pra vocês uma estratégia de ficar queimando muita coisa, tá? Porque a minha alíquota sobe, né? Então, eu acho que é tanto, aí eu queimo, aí ela passa um pouquinho pra cima, ela passa um pouquinho pra cima. E o lado bom é que o mercado tá melhorando pra trabalhar com o lucro real. Então, quando você chega em 14% mais ou menos de imposto, que é aquela faixinha ali, 13, 14%, já tá caro. Aí tá na hora de você viabilizar isso. Eu viabilizaria antes pra entender o que eu tenho que mudar, porque todo negócio precisa se ajustar, mas eu vou fazer. Então, quer dizer que eu não posso queimar uma bonificação? Pode, mas você sabe que se for uma bonificação de 5 mil reais, vai aumentar o teu faturamento somado em 50 mil reais. Mas a bonificação dá pra pedir. Todo mundo tem, tá? Só que eles dão pra quem pede, certo? Quem não pede bonificação, pra que eu vou te dar dinheiro? Não é? Quem não pede desconto, pra que eu vou te dar desconto? Você não pediu? Eles pedem. Então, o fornecedor é a mesma coisa. Então, o fornecedor é a mesma coisa.